Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando e hoje nós vamos aprender a fazer filtros na área administrativa do Django personalizados se você já programou há algum tempo com Django, você provavelmente já se deparou com esses filtros que ficam aqui no canto direito da tela, onde por exemplo, neste caso aqui nós estamos filtrando por cargo ou seja, nós temos lá programador, gerente, vendedor, vendedor e gerente se eu quiser, por exemplo, filtrar apenas, trazer apenas os vendedores eu clico aqui em vendedor e pronto, ele traz apenas os vendedores para mim ou gerente, ele traz apenas os gerentes e assim por diante isso daqui a gente já sabe fazer, é bem simples mas e se eu quero, por exemplo, um filtro personalizado como que eu posso fazer esse tipo de coisa? então vem aqui comigo que eu vou te mostrar antes, vamos entender a estrutura do projeto que eu já tenho pronto aqui para vocês que é o mesmo projeto que a gente utilizou lá no vídeo de actions personalizadas então basicamente, eu criei o meu start project aqui, chamado actions personalizadas dentro dos settings eu defendi o language code como PTBR e instalei aqui um app chamado meu app aí eu criei esse meu app, python3, manage.py, meu app, underline app beleza, aqui dentro nós criamos essas modas, essa moda é o pessoa essa moda é o pessoa, tem um nome, uma idade e um cargo sendo que o cargo aqui é um desses choices g para gerente, v de vendedor, p de programador e aqui no admin a gente simplesmente registrou essa moda na área administrativa colocando no list display nome, idade e cargo e no list filter cargo ou seja, nós já temos, nós estamos utilizando o filtro do jungle qual filtro? o filtro de um char field ali com choices ou seja, eu posso selecionar gerente, vendedor, programador esse filtro já existe, o jungle criou para a gente a gente não teve que implementar esse determinado filtro então como que nós vamos fazer para criar os nossos próprios filters? se a gente entrar aqui dentro de venv, que é o nosso ambiente virtual lib64, entrar dentro de jungle nós temos a pasta contrib, onde seja, fica os apps que o jungle queria para nos ajudar aqui dentro nós temos o admin dentro do admin nós temos o filters cadê, deixa eu achar aqui filters, dentro do filter nós temos o simple list filter essa classe aqui é uma classe que herda de list filter e o list filter basicamente tem lá o site ou todos os templates aqui para o filtro do html ou seja, tem tudo que o jungle implementa o simple list filter vai herdar dela e ele simplesmente traz a possibilidade de a gente criar os nossos simple list filter então nós vamos criar os nossos filters baseado nessa determinada classe do jungle então primeiro nós temos que importar essa determinada classe isso é muito simples, vamos vir aqui no admin novamente então vamos fazer from jungle.contrib.admin.filters import simple list filter agora eu vou criar uma class chamada, como você preferir por exemplo, filtro filtro idade ou seja, eu quero fazer um filtro onde ele vai trazer para a gente todas as pessoas, por exemplo, que forem maiores de 18 anos e menores de 18 anos quero filtrar por maiores de idade e menores de idade, ok? então aqui nós vamos herdar de simple list filter dois pontos agora nós temos que definir algumas coisas se a gente observar aqui no list filter nós temos que definir um parâmetro name aqui nós podemos colocar, vamos colocar aqui teste por enquanto só para não ficar sem nada teste e depois aqui se a gente olhar no list filter nós temos que definir o title que ele vem como known então o title nós podemos colocar aqui teste dois por enquanto para a gente definir isso daqui a pouco, ok? agora o próximo passo é definir os lockups o que é os lockups? nós não temos aqui, por exemplo aqui eu tenho lá o title por cargo e depois eu tenho os lockups quais são? todos, gerente, vendedor e programador então quando eu faço um filtro por cargo eu tenho esses lockups então se a gente olhar aqui no simple list filter nós temos aqui, lockups então o jungle já trouxe isso daqui para a gente só que agora como nós estamos criando de forma personalizada nós temos que criar os nossos próprios lockups então eu vou dar um ctrl v ajeitar a identação e pronto agora está um pouquinho errado a identação cadê? desses aqui que estão errados na real, né? deixa eu ver e confirmar isso mesmo, agora sim a identação está correta vou apagar tudo isso daqui então agora eu tenho que retornar eu tenho que retornar uma tupla e cada tupla tem que ter dois valores uma delas é o texto na qual vai aparecer aqui e o outro é o valor na qual será enviado através do método get da requisição get então aqui o primeiro valor que eu passo é o valor que será enviado por exemplo, eu quero que seja enviado menor, underline, idade vírgula e agora eu coloco aqui o título é menores de idade agora um outro lockup que tenha é o maior de idade maior, underline, idade, vírgula maior, maiores de idade feito isso, agora eu preciso vir aqui na nossa classe no nosso model na qual nós temos aqui no admin que eu quero que apareça esse filtro no caso eu quero que apareça lá no filtro pessoa então aqui no list filter eu não falei que eu quero filtrar pelo cargo mas eu quero ter um outro filtro no caso agora eu passo uma referência para minha class filtro idade que é a class que herda de simple list filter se eu pressionar o F5 aqui ele vai me dar um erro a subclass de list filter query set não foi criada vamos criar esse match hood aqui então vamos vir aqui é def query set esse query set ele já vem lá do list filter e aqui o próprio VS Code já trouxe para a gente alguns parâmetros então o que a gente vai precisar receber nesse query set nós vamos receber a requisição e o query set ou seja, tudo aquilo que nós trouxemos do banco de dados aqui eu poderia simplesmente dar um return return em query set ou seja, tudo que tem no banco de dados aqui é um ponto all vou dar um print aqui print query set se eu der o F5 aqui agora vai estar funcionando vai estar, não deu erro se eu clicar em menores de idade nós podemos perceber o que ele vai trazer aqui aqui eu estou selecionando pelo cargo também vou tirar o cargo vou selecionar apenas pelos menores de idade então nós temos lá teste é igual a menor idade então aqui o parâmetro vamos trocar por o que a gente coloca deixa eu pensar aqui filtro idade filtro idade não sei se está um nome legal ainda mas beleza então beleza nós temos opa, aqui deu erro filtro idade ele está pesquisando ali aí beleza filtro idade é igual a maior de idade ou seja, o nosso parâmetro name e agora o que nós temos que fazer? nós temos que fazer alguma lógica de programação porque independente do que eu clico aqui ele traz tudo para mim Caio, Marcos, Roberto, João e pessoa ou seja, o query set é um all do banco de dados como se eu fizesse .all aqui e basicamente não é isso que a gente quer a gente quer fazer algum tipo de filtro então o que nós vamos fazer? primeiro vamos mudar esse nome aqui o que a gente pode colocar? idade não fica legal senão parece que eu vou filtrar por 20 anos 21 não é isso que a gente sei a gente só filtra maior e menor de idade então não sei que a gente poderia deixar a idade mesmo deixa eu ver se fica legal tá, ficou legal ok agora se a gente vir aqui e colocar query set no Google a gente vai cair lá na doc do jungle então nós temos aqui a doc do jungle aqui nós podemos pesquisar por lockups lockups fields fields aqui fields lockups aqui a gente já teve uma aula exatamente de tudo isso daqui se você está com dúvida dá uma olhada na aula fields lockups que já tem aqui no canal em algum desses fields é esses gte gte lte llt lte e etc basicamente o que ele significa? ele permite que a gente faça as operações como por exemplo maior que alguma coisa menor que alguma coisa e etc então aqui nós temos por exemplo o gt o gt ele é maior que então por exemplo eu quero que seja maior que 18 anos ou eu quero que seja maior ou igual a 18 anos por exemplo para eu saber se uma pessoa é maior de idade eu preciso saber se ela tem 18 anos ou mais então nesse caso a gente vai utilizar o gte ou seja se ele é maior ou igual a algum determinado valor então aqui eu vou fazer um if então se o self.value o que é o self.value? exatamente esse valor que veio através do do gt aqui através do da nossa url então tem lá filtro idade igual maior idade então exatamente esse valor aqui maior idade que nós vamos fazer que nós vamos verificar então se self.value ou seja o valor que veio pela url for igual ou igual a maior idade que é isso daqui ou seja eu estou verificando os valores as pessoas ali que são maiores de idade então eu faço um carry set ponto filter ou seja eu vou filtrar desse carry set e eu quero apenas as pessoas onde a idade que é essa nossa coluna que nós temos aqui então essa determinada coluna a idade dander gte seja igual a 18 ou seja seja maior ou igual a 18 então idade dander gte ou seja eu quero apenas as pessoas onde a idade seja maior ou igual a quanto? a 18 feito isso eu estou retornando o nosso opa aqui um igual apenas eu estou retornando apenas as pessoas na qual a idade é maior ou igual que 18 anos agora eu preciso das pessoas menores de idade então mesma coisa if self.value for igual igual só que agora eu verifico se veio menor idade dois pontos eu dou um return carry set a mesma coisa só que agora em vez de eu dar um carry set em gte eu dou um carry set em lt o que que significa o lt? menor que o lt é menor é menor ou igual a isso aqui o lt se a gente observar aqui na documentação o lt é menor que então se a pessoa tiver uma idade menor que 18 significa que ela é menor de idade então agora vamos fazer a verificação então se eu filtrar por todos ele trouxe aqui todos para mim menores de idade aqui não era para ele ter trazido ah tá beleza não tinha atualizado ainda o John então vou voltar aqui class pessoa beleza tenho lá não estou filtrando por nada não tem nenhuma coisa nada filtrado selecionei aqui maiores de idade ele trouxe todo mundo para mim porque todo mundo aqui é maior de idade se eu selecionar menores de idade ele vai trazer ninguém para mim porque não tem ninguém com menos de 18 anos vamos vir aqui no Roberto e alterar para por exemplo é 17 ok tá lá como jovem aprendiz o Roberto então agora se eu filtrar todos o Roberto aparece ele é um programador aqui menor aprendiz eu quero só os menores aprendiz filtrar todos os menores aprendiz da empresa seleciono menores de idade e aparece o Roberto apenas ele é o único que tem menos de 18 anos selecionei maiores de idade aparece todo mundo menos o Roberto ok então dessa forma a gente consegue criar os nossos filtros personalizados dentro da área administrativa do Jungle ok pessoal então basicamente essa daqui foi a aula de hoje que eu queria trazer para vocês eu agradeço a paciência e presença de todos não esquece de comentar aqui embaixo sugestões de outros vídeos se ficou com qualquer dúvida relacionada a esse vídeo também pergunta que eu vou estar ajudando todo mundo ok não se esquece de ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse de todo o ecossistema da linguagem Python vídeos de Jungle e etc ok então é isso eu agradeço a paciência e presença de todos vocês e um abraço